Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse momento para passar por cima da análise da WEG, que veio com resultado super positivo. De qualquer forma, a questão não é só o resultado positivo, a gente tem sempre que levar em consideração a precificação. A operação, para quem não conhece, é uma operação de produção de beijos de capital, basicamente. A análise do primeiro trimestre de 2022 com a avaliação mais estrutural da coisa como um todo, aqui basicamente é um acompanhamento, o interesse era em começar a olhar o ativo na faixa dos R$18,00. Da última análise para cá, a gente teve uma mudança considerável no preço, naquela época estava em R$25,00. Agora, na faixa dos R$38,00, com 50 e poucos por cento de crescimento. Não estou nem para julgar se existe a validade ou não, mas acima desse preço ali, completamente fora da realidade, no meu ver. O que, mesmo com resultado pontualmente positivo no trimestre, definitivamente tira o ativo do meu radar. É importante assistir o vídeo do primeiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, que dá uma visão maior da organização da empresa. Eu acho que é o primeiro trimestre de 2022, agora não sei se é, mas é o anterior ao segundo trimestre de 2022. Então, vamos deixar em aberto aqui o que estiver abaixo do segundo trimestre, justamente aquele vídeo. Imagina eu que seja o primeiro trimestre. Dá uma visão maior da organização da empresa e uma explicação do porquê do interesse nos R$18,00. Eu não vou refazer aqui o racional, porque fica uma coisa repetitiva. Isso dito, a gente passa para o New Dealings, a abertura da evolução da receita líquida por área de negócio. Aí na tela, para dar um pouco mais de cor, gosto de começar com isso, dar uma ideia das áreas. Novamente, naquele vídeo anterior, do segundo trimestre, tem uma explicação mais aprofundada com a abertura das áreas em geral. De qualquer forma, não deixe de ser bom, positivo, ver aqui a abertura. Então, a operacional financeira com evolução pontual muito positiva. E aí pontual eu digo por quê? Porque vale observar a evolução dos nove meses de 2022 versus os nove meses de 2021, que é bem mais módica, dando justamente a ideia de recuperação de uma defasagem nos trimestres anteriores. Está em trimestre pontualmente positivo, esse terceiro trimestre agora. A receita líquida com crescimento de 10,1% versus o mesmo período anterior, 27,6% versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado com crescimento de 24,8% versus o trimestre anterior, o segundo trimestre de 2022. E 37,1% versus o terceiro trimestre de 2021, o mesmo período do ano passado. A margem vai 19,8% versus 17,5% no segundo trimestre. E 18,8% mais próxima no mesmo período do ano passado. Uma melhoria considerável de margem. O lucro líquido com crescimento de 26,8% versus o período anterior e 42,5% versus o mesmo período do ano passado. A gente, resumindo, tem um resultado bem positivo, mas como eu volto a reforçar um resultado pontualmente bem positivo, quando eu olho nove meses, me faz pensar ali a recuperação de uma defasagem. A operação continua com caixa líquido, o que nos coloca ali num lugar confortável com aperto de juros. Então, a lucratividade não vejo como ameaçada, pelo menos não nesse momento. Hoje, o caixa líquido de R$361 milhões versus R$265 milhões no trimestre anterior, só para a gente ter uma ideia aí de melhoria ou piora desse caixa. Está finalizando, a operação é uma ótima operação. A empresa bem consolidada e estruturada, resultado sólido. O preço que estava voltando para níveis interessantes agora, com a disparada, retira completamente o interesse que eu teria na operação. Basicamente, teoria do Chevette, que eu vou colocar o link do BEM, explicando do que se trata a teoria do Chevette, aqui embaixo, para quem quiser ir mais a fundo, quem já conhece, ótimo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era um detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até, possivelmente, uma próxima análise. Valeu, galera!